olá 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 já estamos aqui a música assustou desculpa é eu tinha posto o mais low possível e agora olha é o que acontece é o que acontece olha pessoal make up já estamos live né já podemos usar a intro normal ok bem que é pessoal tudo bem bem-vindos ao episódio 5 do nosso podcast do Smash Bros. PT episódio 5 desta vez com o Claudio muito aguardado muito pedido por parte do Claudio só eu não sei a ver se vocês estavam a pedir alguma coisa nós estamos aqui a curtir muito esta onda das interviews eu gosto de sentir que sou o que sou filomena cautela dos podcasts que a minha carreira será fazer interviews a pessoas aleatórias sobre produção então vamos vamos começar bem isso vai ser tipo uma entrevista muito chile nós temos também umas novidades isto é um bocado também tipo o episódio do staff é o episódio do staff o staff a falar com o pessoal primeiro a grande a primeira grande novidade que já não é novidade nenhuma isto já está aqui por uma semana e pelo conto a maioria de vocês já está aqui o nosso nosso martim foi promovido foi 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 acenda de acenda de acenda de cláudio agora é é é é administradora administradora e que nós também já somos afiliados no tweets ou seja qualquer cena pessoal pá se quiserem apoiar tipo mais este tipo de conteúdo ou outro ou outro ou outro tipo de conteúdo que a gente faça no futuro a partir das nossas lives é só subscrever aí vocês já sabem como é que isto vocês já sabem como é que isto funciona Claudio alguma coisa antes de começar aqui o live propriamente dito o que é que eu tenho a dizer sim pá pá ah sim shoutouts para os TA os TA são o meu crew do meu coração sim sim eu sei que vocês estão por aí a escrever eu o que é que eu digo o que é que eu o que é que eu estou na staff há estou na staff há então entrei em 2015 e entrei na staff agosto de 2016 portanto estou na staff há 4 anos e sempre fui colaborador sempre fui pessoa que estava lá em Lisboa era tipo trocando entre trocando entre TO e player e na altura isso foi quando começou o ah o meu spiraling down em ah eu como player não me sentia muito bem não não estava muito não estava muito confiante nas minhas habilidades como como um player e não tinha resultados e eu disse tipo fuck it vou ser o vou ser full time TO from now on e depois fui é aí é aí onde começou onde começou tudo comecei aí o meu o meu caminho ah direto para agora sou administrador que é algo que eu eu ainda não internalizei ah não internalizei muito muito bem até hoje sou administrador da comunidade que eu adoro 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 imenso eu não trocava este trabalho por alguma coisa no mundo ah é eu eu sempre eu sempre sonhei ou ou é ou é eu sempre sonhei em ser ou sempre ou soube que um dia ia ser e eu fui alternando entre estes dois depois há uns há uns há umas vezes em que fiquei ah perto de perto de ser outras não e e agora sou e acho que ser administrador foi sempre uma grande responsabilidade e responsabilidade também em TOing o Storm foi foi o Storm é a minha foi a minha inspiração nisto foi o foi o foi o se o Storm não tivesse existido eu também não estaria aqui tipo a falar ele não teria dado aqueles tips todos aqueles conselhos todos tipo TOing e ele ensinar-me como fazer coisas de streaming e e palavras e palavras muito appreciative eu digo eu falo muito do Storm eu falo muito de eu falo muito dele por por uma muito boa razão porque ele foi ele é dos pilares dos maiores pilares da da comunidade de Smash Bros. Portugal que alguma vez existiu o period e sem ele nós não estaríamos onde nós estamos eu acho que ele merece-me um descanso um descanso muito bem muito bem merecido e ah sim absolutamente e agora 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 estou aqui sou tipo uma leading figure no na comunidade onde onde estou e é surreal para mim eu sempre eu vou continuar a dar o melhor a representar a minha região como sempre Lisboa vou estar lá sempre pateouing vou até até me ir embora que eventualmente vou vou-me embora e deixar e assim nós não queremos não queremos trazer essa energia para aqui neste momento não queremos tristeza mas só eventualmente eventualmente sim é mais é mais ir Storm sim não mas shoutouts ao Storm não a sério tu a dizeres que o Storm é um grande pilar da comunidade e ela deixar grande pilar na casa de banho voltando 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 é que é o que interessa eu gosto muito de ter pessoal a fazer isto comigo que começa tipo a responder a perguntas que eu ia fazer mas efetivamente não fiz que era tipo puto não como é que chegaste como é que chegaste à de mim a gente lembra-se de ti assim pequeninho assim pequenininho assim pequenininho um baby a jogar na 3DS um baby a jogar na 3DS um baby a jogar na 3DS e um baby a jogar na 3DS e olha para ele que foi estes anos todos e é tipo administrador de uma comunidade como é que como é que foi esta semana aqui via adaptação puto isto foi uma semana e pouco não é? como é que estás como é que estás a sentir essa nova responsabilidade? primeiro que tudo tipo o título sendo o que é e nesta comunidade e nesta comunidade tão grande que é é uma é um trabalho mesmo mesmo tipo importante tipo o que tu fazes efetivamente quer seja tipo em decisões de a moderação ou de ou de ou de gerir torneios porque em em norma os administradores é que são os líderes da do do que é os torneios e eles metem o standard para o que é o resto do o resto do como é que eu digo o resto do pessoal o resto do pessoal sim é construir uma planície para os outros os outros atrás virem caminhar a primeira vez que fui dado o título eu fiquei muito eu fiquei eu fiquei feliz não vou mentir eu vou eu fiquei um bocado um bocado se não se não infantil mas muito excitado um administrador tem como tem como função ser a pessoa que faz o standard e a pessoa que faz o standard tem de saber o que faz e nisto eu nisto eu sou confiante mas eu sempre pedi ajuda eu sempre pedi ajuda às pessoas à minha volta eu nunca eu nunca fiz uma decisão tipo por mim próprio e eu acho que os administradores também não fazem isso também eles do ahm os administradores sendo líderes eles também pedem ajuda porque um líder um líder lidera mas mas se ele não tem uma se ele não tem pessoas tipo atrás dele não é um líder não está a liderar nada portanto ele precisa do ele precisa de saber como é que está tudo porque os administradores não são as únicas pessoas que existem na as pessoas que existem na comunidade e e pronto ah o meu minha viagem de colaborador até administrador foi foi ahm 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 é eu eu estou a ficar emocional eu estou tipo estou quase a chorar uau foggers no chat pronto Cláudio vai começar a chorar nas primeiras 20 minutos por favor não eu ainda nem sequer fiz as perguntas que estupidez ainda nem sequer fiz as perguntas não mas eu percebo eu percebo esse ponto de vista até porque pronto eu estou um bocado adversa títulos pessoalmente pronto acho tipo vale o que vale as pessoas tipo fazem o papel que estiverem a fazer e é um bocado pronto por aí mas para a formalidade de organização tipo nem que seja só no discord ou assim para saberes quem é que são as pessoas eu aí até tipo até percebo e faço mas sei que tipo para algumas pessoas tipo é uma cena a quais elas almejam e querem ser tipo ajudar mais e acho e tipo almejam a ser moderadores e depois almejam a ser administradores eu percebo isso pá e se há uma pessoa que eu fiquei tipo pá totalmente eu sabia que ia chegar fazia todo o sentido de chegar já fazia porque a gente também tipo conhece desde o início da nova comunidade de Smash ou o que é que é que seja isso e também tivemos tipo pronto também tipo já colaborámos intercidad intercidademente pela internet várias vezes eu sabia tipo que eventualmente irias chegar lá isso não me surpreende isso não me surpreenderia nada não me surpreendeu quando foste moderador não me surpreende agora e é tipo eu acho que é é fixe é fixe ver tipo só a ser reconhecido também porque isto também é um bocado tipo peer recognition não é pá claro tudo é administrador é uma cena agora eu acho que é importante falarmos também de uma cena de pá um bocadinho mais ideológica não é tipo sobre administração porque tendo em conta que há um passado totalitarista no servidor do semestre de Portugal que muita gente se calhar não estava viva na altura para saber que foi o Reino do Storm não é? o Reino do Storm e todos os memes que surgiram à volta disso Sim em quantos dictadores famosos da história tu vais basear para continuar o teu papel enquanto dictador? a piada é muito fácil aqui a piada é muito fácil é tão fácil a piada é muito fácil a piada é tão fácil meu Deus a piada é super fácil a piada é tão fácil a piada é tão boa que eu tive tipo avocado na casa de banho a pensar nela hum, qual é que será? como é faz sentido eu agora eu agora estar a ter lições de japonês portanto o como é que era? acho que é o Hirohito que é o ditador da que é o ditador da segunda guerra mundial acho que vou ser esse uau, Smash Brothers players being with let's know estava à espera aqui de uma resposta consumo, tipo o Mussolini até o Mussolini é o Storm Mussolini é o Storm Stormolini estava à espera do Pinochet estava à espera do Oxinim do Napoleão, sim já, já, já não sei se o Napoleão eu não sei se nós consideraríamos Napoleão fascista, mas será uma discussão para outro podcast não é? claro, claro já, exatamente opa não, mas obviamente esta pergunta a acusar mas pronto também tu aqui já respondeste a 30 mil perguntas que eu tinha de fazer looking up de ser o líder de comunidade que eu acho que é uma ideia tipo é uma ideia muito interessante esta ideia tipo de seres uma figura uma figura pública física concreta tipo na comunidade não é só tipo humano a debitar no Discord e é uma cena que eu pelo menos na minha na minha experiência pessoal é uma cena que eu tenha tentado cultivar esse grupo de personalidade ao River que é um bocado também na onda de opa eu não tenho grande tempo nem grande disponibilidade para ser para treinar arduamente e ser o melhor jogador logo mas quero apoiar a comunidade quer fazer alguma coisa o que é que eu posso fazer eu acho que tu também tu te disseste há bocado passaste precisamente por essa por essa por essa pesquisa mental o que é um bocado pah bittersweet porque tu queres tipo competir também também composição é fita já bem estar deste lado da composição mas no entanto como é que como é que te sentes achas que agora que tu és tipo administrador não é bem como é que te sentes mas é tipo agora que és administrador achas que alguma coisa vai mudar da maneira como tipo organizas torneios ou comenta as matches ou é só tipo uma cena tipo é pronto é um title que tu conseguiste com todo o mérito mas tipo pronto não há nada não quero que te corrompa estás a ver a minha pergunta é vais te corromper absolutamente não absolutamente não não e e por acaso isto aconteceu muito recentemente onde eu não vou dizer não vou dizer o que é que aconteceu mas há uma coisa a passar-se na moderação onde eu fiquei um bocado onde eu fiquei um bocado eu fiquei um bocado tipo tipo fiquei com o poder a subir-me à cabeça não é eu fiquei ah eu sou administrador eu ponho o meu pé tipo put my foot down e esta é merda é assim que vai acontecer mas como eu disse administradores não são pessoas que são as pessoas que lideram o exemplo não são as pessoas que sabem tudo porque é por experiência portanto há uma decisão que eu fiz não foi lá muito esperta e eu disse ok dial it back porque eu estou a ficar um bocado parvo com isto que eu estou eu estou a ficar um bocado drunk with power e sim as pessoas vão tipo olhar para mim muito pá qual é o problema deste caso tipo qual é a cena depois as pessoas vão dizer com muita razão que o admin subiu-me à cabeça portanto não eu quero ser o mais down to earth possível eu sou administrador mas não sou eu não sou a pessoa que sabe tudo eu não sou a pessoa que diz o que é que as coisas são se eu tenho de dizer o que as coisas são eu tenho de ter confiança em mim próprio e na minha própria habilidade e na minha experiência que o que eu estou a dizer é correto porque parte do meu trabalho como administrador é também saber mais que os outros é tipo um professor e um TO também um TO tem de saber mais do que é a lei fundamental dos TOs tem de saber mais do que o jogador tu tens por função e por nome pelo título como uma pessoa de uma pessoa uma figura autoritária das pessoas que vão ter contigo para terem dúvidas para terem o que o que for o TO tem de saber mais do que o tem de saber mais do que o player ponto isso é a primeira coisa que eu que eu ajuda ajuda que os players tenham tanto conhecimento do que os TOs porque dialing back ao episódio que a gente fez com o Benka sobre o TO iria minimizar muitos anos claro claro iria ter sido minimizado depois exato eu não estou a dizer tipo ah como é que é ou sim há coisas não me estou a lembrar de exemplos mas há coisas que os players não vão saber logo à primeira ou algo que está ou algo que acontece em que só os TOs têm a resposta etc é lá o Luís deu o sub é lá o Luís chegou e disse obrigado ao Luís gente o stream está a ser estranha porque não é o Luís que está a controlar sim não é o Luís que está a controlar mas sabem o que é que nós fazemos quando a vida nos dá limões fazemos limonada pessoal esse stream podia não acontecer e nós estamos aqui a fazê-lo acontecer por isso fogos no chat para o Luís que ele merece todo fogos no chat para o Luís olha fogos no chat não queremos esse feel bad man não 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 fogos no chat fogos no chat para o Luís mas já pronto vamos voltar olhem pessoal se tiverem oportunidade se puderem fazer como o Luís fez olha é tipo é uma grande ajuda para a comunidade a nível de infraestrutura online e assim se puderem ajudar não vamos falar do incentivo porque o incentivo já existe é mais possibilidade de nos poder proporcionar melhor conteúdo e para mim pessoalmente é muito importante voltando vamos voltar aqui tipo vamos voltar aqui à entrevista eu acho interessante como pessoas diferentes do staff do SBPT olham para os seus papéis no staff de formas diferentes não é porque quando eu estou a dizer staff estou a dizer pessoal tipo todo pessoal teó modos jazmins pessoal que ajuda nos fotos etc como tipo vem sempre de uma maneira diferente eu vejo-a de uma maneira muito criar alicerces e construir alguma coisa não necessariamente querer tipo ser o gajo estás a ver as pessoas é o River que está aqui vamos portar-nos bem ou caralho estás a ver mas há pessoas que gostam tipo das cenas direitas e concretas pessoal é isto é isto não façam a geneira que é para não estragar aqui o Bifo pessoal eu acho que é interessante e eu acho que eu ia perguntar se concordavas comigo sobre esta sobre esta hipotenusa que eu vou lançar aqui ok eu acho que a nossa comunidade funciona muito bem mesmo quando funciona mal mesmo quando há esses momentos é não é porque nós somos todos tipo um grupo de pessoas muito diferente que podemos não ver as coisas de uma maneira tipo se calhar muito linear e tipo concreta mas acabamos sempre por chegar às melhores soluções mesmo quando se calhar não estamos na melhor maneira achas que isso é achas que isso é verdade principalmente pois as últimas coisas têm acontecido na comunidade semestre a nível geral as escolhas que nós próprios tivemos de fazer talvez a gente sabe aqui não respondemos nada achas que nós estamos tipo eu fiz esta pergunta ao Bic na semana passada achas que eles achavam que nós estávamos no bom caminho e eu queria ouvir de ti que pronto tipo como és mais novo e chegaste agora a esta posição de administração achas que nós estamos no bom caminho achas que como é que achas que está o bom se eu acho que o SPB está no bom caminho é isso enquanto comunidade a nível tipo de poder crescer mais e etc com as forças que nós temos agora ah definitivamente sim sim claro sim não há dúvida na minha mente menor dúvida que enquanto comunidade o SPPT nunca teve melhor isto é de facto tipo o maior growth que alguma vez a comunidade teve no seu lifespan tipo indubitavelmente isto é a melhor a melhor fase do SPPT de todos os anos que o SPPT existiu eu acho que isto tipo nós estamos no pique neste momento tem pessoas novas a entrar tem pessoas novas interessadas em competição eu fiz uma eu fiz uma coisa chamada a Amateur Series toda a gente conhece eu também ia me ensinar aí pronto então podes me ensinar depois eu não vou falar mas é importante o Claudio foi uma das pessoas que chegou e disse oh pessoal então nós fizéssemos uma série de torneios online com o pessoal amador para introduzi-los no espírito competitivo da comunidade e obviamente tipo sucesso enorme 25 edições caminhar para a 26ª vai para a 26ª sim exatamente 26ª pessoal isso é muito é muito nada vai haver mais Amateur Series do que Throwdown e isto é tipo uma cena isto é uma cena ui diricei não mas para perceberem é muito é muito fixe saber que os nossos projetos as nossas coisas nós propomos à comunidade e eu concordo absolutamente eu acho que nós nunca estivemos numa posição tão boa porque para já a nível de equipa do SBPT temos pessoal com contactos na Nintendo temos pessoal stream temos pessoal que percebe streams e de cenas técnicas e o cara tens pessoal que tem o know-how de conseguir espaços e tipo cenas legais e etc tens tipo todo este tipo de pessoas é tipo brutal depois tens por trás um número de pessoas tipo jogadores que estão dispostas a ajudar e que estão aqui que são nossos recorrentes como é uma grande maioria do pessoal aqui no chat inclusive a Lumina que subscreveu Lúmina que anda Lumina que anda Lumina que anda Lumina subscreves subscreves mais ainda eu digo onde é que eu arranjei estes estes fontes porque eu lembro-me de teres gostado muito deles acho que foi no primeiro podcast eu acho que isso é um bom incentivo sim eu acho que isso é um excelente incentivo eu acho que é um bom incentivo eu acho que ia ser sponsor eu acho que ia ser sponsor whoever made this sabe e eu digo nessa cena sabe que dá sabe de um ano puto quem dá seis dá um ano estou a brincar Lumina não faças isso estou a brincar eu depois diga eu depois diga no privado manda manda DM manda DM voltando mas já nós estamos numa posição muito boa da comunidade e acho que nós só temos como andar para a frente e também o que eu perguntei desculpa isso ser um bocado nas costas daquilo que aconteceu com o Big a semana passada com a entrevista mas acho que a dinâmica é diferente porque és uma pessoa mais nova e estás mais nova na comunidade que tens nunca foste top player e há uma diferença grande de cenas e a mim deixa-me muito contente ouvir o pessoal dizer isto é para andar para a frente isto nós só temos a ganhar como é que te sentes em deixar se tu tivesse de deixar estás a ver a comunidade amanhã estarias contente com o teu legado seja AES seja tipo os torneios que ajudaste a organizar seja o que for achas que o teu legado ainda é para construir mais ainda estamos nesse ponto ou chegaste ao administrador e se calhar opa agora vou ser tirano vou ser o Nero e queimar Roma não nunca por acaso eu estive a pensar foi muito recentemente que eu estive a pensar o que é o meu legado tipo o que é que o que é que é o meu legado o que é que as pessoas tipo dizem quando quando falam do Claudio ou o que é que o Claudio fez e o e isso eu tenho andado a pensar imensamente tipo nisso e eu acho que com os meses que ainda tenho eu pensei eu acho que devia eu devia pelo menos estar mais no devia estar mais presente na comunidade e devia estar devia estar mais mais lá e eu não sei eu eu genuinamente não sei como é que é tipo o meu impacto na comunidade e eu sempre quis que fosse eu sempre quis que fosse bom eu nunca quis que houvesse um problema eu nunca quis que eu tivesse feito alguma coisa se eu tivesse feito alguma coisa eu fazia sempre questão de eu faço sempre questão de falar com a pessoa falei sempre com as pessoas que achavam que tinham um problema comigo um problema com a comunidade eu não sei pessoas dizem que eu tenho feito bem o Iber até shout out ao Iber claro ele também tornou-se administrador ao mesmo tempo que eu e eu e ele fizemos esta piada que ele é o Near e eu sou o Mellow do Death Note e o Storm é o L oh wow oh wow Smash Brother Player Being Weed o da Paz eu acho que é uma comparação tipo nós estamos na boa eu sempre mas eu sempre quis saber o que a comunidade acha de mim tipo desinuinamente eu sempre quis que as pessoas fossem diretas porque as pessoas podem ser diretas comigo as pessoas podem as pessoas podem me dizer algo e eu não levo a-me mal eu sempre quis eu sempre quis tipo tomar críticas foi assim que eu foi assim que eu eu fiz mais como teó porque o Storm sempre me dizia o Storm disse-me sempre o que é que eu fazia de errado e o que é que eu tinha tipo algumas coisas que eu dava overlock algumas coisas que eu ficava exaltado e depois fazia algumas más choices e eu ok eu nunca vou fazer isto eu tenho de internalizar que é assim que se faz as coisas não sei o que não sei o que mais e que ele agradecia sempre a minha ajuda e sempre que ele agradecia a minha ajuda eu pensava é este o Storm fez um impacto em mim e eu não vou ficar surpreendido se ele também desse um impacto à comunidade também e eu penso sempre será que eu será que eu tenho esse tipo de impacto será que eu tenho será que as pessoas quando mencionam tipo o Claudio dizem o Claudio é fixe mas blá blá tipo fez isto não curti muito e não acho que ele esteja apto para fazer isto não sei o que não sei o que mais eu sempre eu sempre tenho medo dos pequenos detalhes não é? e é isso eu só espero que enquanto enquanto que eu ainda estou aqui há o pouco tempo que eu tenho o meu legado tenha sido bem constituído bem bem feito que eu deixei um deixei um deixei um deixei um passado bom deixei deixei um passado cheio de trabalho que eu trabalho árduo que eu tenho feito para pelo menos trazer felicidade às pessoas e o meu objetivo nos cons é o meu objetivo nos cons foi sempre nem que fosse nem que fosse uma pessoa nem que fosse uma pessoa que fosse nas cons entrar no servidor discord isso para mim era um dia feito era a missão cumprida e eu sempre quis ser uma pessoa da comunidade e eu eu só espero que a comunidade ache que eu sou isso sem eles eu sou nada basicamente opa eu acho que seria muito complicado trazer-se muito grande o pessoal a dizer que não pertence-se à comunidade quando tu próprio és tanto como o Stormy como todas outro pessoal que está a puxar os cordeis por trás desta grande marioneta é bem importante estamos aqui neste discurso quase fúnebre que parece que o Claudio vai vai ter de fazer uma viagem interplanetária uma cena assim que nunca mais vamos ver mas não o que vai só para o Canadá não há stress vai ser ainda vamos ter aqui bué da tempo com ele ele vai continuar a participar das nossas cenas de calhar não a jogar mas talvez podcasts coisas assim isso perde-se uma coisa ganham-se outras três one man's garbage is another one's treasure sim exatamente é isso é isso que estamos aqui a querer também a querer também dizer isto é fiz porque depois um ano mais novinho no início não sei se algum pessoal que está no chat ia ver isto se lembra mas a gente chamava-te a nossa mascota e achava uma piada do Caracas que o Martim com os seus 30 mil tags diferentes e meio diferente todos os dias é a nossa mascota ver como tu cresceste passaste por esta pobredade toda isso é muito difícil porque um gajo mais velho como eu já estava na universidade a fazer da sua vida a ver estes produtos a crescerem estás a verificar é oh ele agora manda em mim ainda bem que eu sou anarca então é fico muito feliz de saber que obviamente o legado que as pessoas deixam é bem importante mas vamos parar aqui a conversa tipo tristinho ou tipo a coberta mais emocional como a cena tipo mais mais lemática Cláudio diz-nos porque isto eu gosto muito de saber qual é que foi a situação mais caricata caricata enquanto estás na vida mundial ou na internet que te aconteceu ou que tu viste acontecer caricata no sítio tipo engraçado não vale dizer que no semestre quando o Guilhas partiu o sofá toda a gente estava lá tipo como estava tipo a cair no fundo do baça estás a ver eu não consigo puseste de mão da spot agora eu não me lembro de nada não me vem nada à cabeça mentira és só mentiroso certeza Lisboa não tem situações caricatas Lisboa não tem situações caricatas eu não vocês têm um gajo que bebe cerveja para dar power up como é que vocês não têm situações caricatas sim mas estavas a pedir momentos engraçados que tives eu não não me lembro nada genuinamente isso nem precisa ser engraçado não precisa ser de comediante o mesmo onde é que tu tiveses de entrevistir sabes ver man what the fuck ah ok isso foi mais quando eu era quando eu era mais novo e eu tinha entrado na staff há relativamente pouco tempo mas no fim de uma stream do throwdown lx no fim do throwdown lx no fim do throwdown lx eu o pinto estava a comentar ou ou o guido baldo como ele quer ser chamado agora ele estava a comentar portanto eu tive a brilhante ideia porque eu estava aborrecido eu estava tão aborrecido que aquilo era friendlies depois do torneio e eu tenho a ideia genial de é lá sol é lá que anda sol que anda sol que dog mano pois o solo o solo e tfcc como mod são excelentes adições mas já e para não terem entrado pronto mas isso continua continua o pinto está a comentar então eu eu meto eu meto a câmera eu meto a câmera tipo duplicada para que apareçam imensos pints no ao mesmo tempo depois isso evoluiu para eu meter a câmera dentro do tipo tens o tipo tens o character o character screen temos um layout no throne da analysis em que tens tipo o character character select screen tens tipo os comentadores tens os jogadores e tens o jogo então eu meti eu meti isso pints pints jogo e depois quando era só o jogo eu meti a eu meti a câmera do pints com umas personagens e ele tipo ele a fazer isto e eu nunca me vou esquecer do storm a berrar comigo e a dizer o que é isso estás a fazer o que é isto e depois no servidor do discord tinhas o do tinhas o toda a gente a fazer um meme disso e o lembro do storm tipo passar-se comigo pints 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 no chat pessoal pints 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 tens de voltar tens de voltar tens de parar de jogar rival falando em rival oh meu deus falando em rival oh meu deus falando em rival oh meu deus também este menino aqui não é o único não é o único community leader ou tipo uma figura comunitária em smash também é em rival este menino aqui este menino aqui à minha esquerda neste caso à minha direita à tua direita sim se tivermos sou disléctico se tivermos a ver isto pelo stream também é um gajo de vários jogos é um gajo está envolvido está envolvido no esporte está envolvido no esporte como é que achas achas que se mexe tem futuro como um possível esporte em Portugal ou é uma pergunta muito difícil para esta altura para ser honesto dado o clima do esporte de Portugal eu digo não não digo que não tenha futuro mas não vai ser tão grande tão tão grande como o o league e o CSGO e não sei o que mas eu acho como eu não sei tipo como em esporte eu acho que com a popularidade do jogo sim tem futuro acho que vai demorar algum tempo mas eu quer dizer eu não quero contar isso fora eu acho que eu acho que há um futuro lá eu acho que nós temos uma pequenininha possibilidade eu acho que sim sim é muito difícil tipo chegar ao ponto onde nós estamos é já difícil como é portanto eu acho que nós estivemos em imensos nós estivemos em imensos nós estamos sempre em imensos eventos temos no estamos no Iberanime estamos no LGW estamos no tivemos no lockdown isso por acaso como highlight TO eu tenho de dizer conhecer o Daigo sem saber que ele era o Daigo foi o highlight do eu conheci eu conheci o Daigo sem saber que era o Daigo o Daigo aquele gajo que fez aquilo como Daigo fantástico eu conheci esse gajo sem saber que ele estava que ele era eu estou a sentir que eu estou a sentir do Ploá a ferver a lenda que ele era o Daigo eu conheci o Daigo sem saber que era eu não foi o como eu pensava que era tipo foi o Perry foi o Perry é um jogador foreign é um jogador japonês uau vem jogar street fighter aqui uau o lockdown tem tipo isso é bem é fixe vêm as pessoas de outros países só para virem aqui para Portugal para jogar e eu tipo e eu tipo eu Martim sabes que esse gajo é o Daigo e eu tipo quem é o Daigo bruh bruh estás a usar com o tipo pull up do vídeo e eu tipo oh meu Deus eu conheci o Daigo sem saber que era o Daigo coisas que vocês só vão ouvir no Super Smash Bros Portugal o Martim só conheceu só soube quem era o Daigo ao conhecer o Daigo é uma coisa que muita gente tipo no nosso no nosso eu estava eu estava eu estava confuso tipo toda a gente tinha uma panca por esse gajo tipo eu vou ser honesto se ele tivesse a oportunidade de ter ido que não tive infelizmente tive de ir fácil mas um timing muito mal com férias de família e etc nem sequer estávamos perto daí eu ia ia cagar na comunidade por causa do Daigo ia cagar durante os minutos fiquem aí eu vou saber do Daigo me errar estás a ver tirar a minha foto comprar o meu livro estás a ver deixar que ele assim ela é tipo uma figura é a mesma cena que tipo sei lá se fosse o Regi estás a ver o Regi a vir é tipo se mexer para menino mas o Regi é eterno era mais desse mais desse homem mas pronto e a pessoa olha pessoal estamos aqui a caminhar para o último stretch para o último stretch do nosso podcast semanal bolas ai minha webcam deu freeze fixe eu piquei freeze eu piquei freeze haha não tens nada não tens não tens nada para anunciar eu quero esse for more hours of cloudy porra nem eu consegui fazer isso e nada de mim nada de mim eu adoro começar a ter um clube todo tipo Albertinho tipo aqui eu aqui dito isso claro eu sou icônico ok I'll shut up I'll shut up I'll leave eu sou icônico do respeito hardworking hardworking professional neste trato flattering excelente tipo muito ah eu gosto adorável este flattering este flattering não agora agora vais ser só tu ok pronto agora sou só eu no mas não tenho nada a anunciar quase ah ah sim sim tenho 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 algo a anunciar tenho sim senhor então pessoal temos aqui temos aqui um anúncio temos aqui um anúncio para dar ok para quem está me vai camitar com aquele fake sim 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 eu acho que as pessoas podem fazer um deep fake com isso ah ok ah eu sou o administrador ah e fui teó eu estou a chegar lá calma eu estou a chegar lá o fogo o rivers a ruína não dai 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 pronto e ok e eu sei que vou ter de sair e e eu já fiz isso com uma pessoa que é essa pessoa é o shame eu treinei para ser teó aprendeu bem até não quero gabar mas tipo acho que fiz um excelente trabalho portanto eu tenho andado a pensar eu acho que um workshop de teó seria fantástico para a comunidade para as pessoas que querem ajudar mesmo e e é isso esse é o anúncio é vai haver workshop teó pessoal workshop teó e eu vou estar lá eu vou estar lá a ensinar teó workshop teó workshop teó fogas nos set fogas nos set por workshop teó é bem importante pessoal mesmo que vocês nunca organizem nenhum torneio na vida pá conhecimento é conhecimento pessoal conhecimento é conhecimento conhecimento ali em porreiro e que esteja na nossa onda pessoal agora é mesmo tipo os últimos o último stress 10 minutos 10 15 minutinhas do nosso podcast se tiverem alguma pergunta se tiverem alguma pergunta para fazer mamim ou ao Claudio por favor façam ou aos dois ou aos dois ou aos dois ou aos dois ou ao free o free está a dizer free quick question calma vamos esperar ela perguntando free despaço senhora ai meu deus Claudio como te fez juntar a TA a TA eu nem eu nem sequer tipo eu nem sequer quis juntar a crew na altura não estou a falar do servidor estou a falar mesmo da crew da crew porque eu não eu não jogo smash pessoal tipo eu tipo a cena é ok here's the thing eu gosto imenso dos TA tipo eu adoro toda a gente nos TA os TA são pessoas incríveis e tipo eu tenho-me divertido eu tenho-me divertido com eu tenho-me divertido com eles e eu jogo rivals ok por favor não tem-se ao nosso servidor de rivals o DEA dropa amanhã por acaso vai dropar o DEA vai dropar este por acaso à meia-noite pessoal eu faço anos amanhã duas semanas se quiserem eu vou ser foda-preta era isso mas continua continua o que eu estava a dizer? ah estava-me a perguntar porque é que foi juntar à TA e para a crew eles forçaram-me lá eles forçaram-me na crew mas entrar no servidor foi eu eu gosto de eu gosto de lá estar são pessoas fantásticas são das são as pessoas que eu que eu um dia quero mesmo ir eu eu pagaria uma viagem de comboio só para ir para o Porto só para ir ter com eles eu acho que eles são tão incríveis assim ok estamos aqui a curtir a wholesome wholesome answer olha o Sol o Sol também tem outra pergunta Claudio para um novo membro da comunidade o que é que tens de dizer a pessoas que talvez queiram também ter um papel na comunidade por eminenta oi acho que peraí oh meu Deus voltei voltei então ok a pergunta é dizer às pessoas que talvez queiram também ter um papel na comunidade por eminente sim ok não me vou eu não estou a dar tipo toot ao meu my own horn mas eu sou a única pessoa que pode responder isso eu estou a dizer isto não cocky mas muito cocky as pessoas que querem as pessoas que querem mesmo 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 ajudar e agora vou falar isto tipo down to earth agora mesmo a série sem essas cenas do cocky as pessoas que querem mesmo ter estes papéis as pessoas que querem isto é é só para pessoas que querem mesmo que a comunidade cresça eu estive disposto a sacrificar coisas eu estive disposto a sacrificar alguns aspectos que seriam muito time consuming só para um evento ou que seriam bastante necessários tipo planear planear coisas muito pequenas no evento só para dar um bocado de cor e vida a um evento eu acho que as pessoas que mostram mais garra mais determinação para as pessoas que mostram que as pessoas que dizem olha eu estou aqui eu sou uma pessoa que quer ver quer que a comunidade cresça leva-me a sério porque eu sou eu sou indispensável eu sou não não te vais arrepender de me teres aqui e eu farei tudo que puder para ajudar a comunidade com o que quer que seja eu fui assim mas não muito autodestrutivo como eu fui tipo em condos eu não eu não me dava almoço a mim próprio tipo não descansava não não façam isto isto é terrivelmente irresponsável sim o Rivers o Rivers presenciou esta esta cena toda sim não não faz nada tipo não não vale a pena em the long run por muito dedicado que estejam não é isto não é pôr a comunidade à vossa frente isto não é pôr em cima de vocês como prioridade vocês serem os sinais do caráter exatamente é vocês serem os melhores ajudantes que a comunidade possa ter porque mãos de obra são poucas mas são indispensáveis é era o que eu ia dizer precisamente eu ia saltar um bocadinho também para a pergunta que eu sei que não foi direcionada a mim eu ia dizer é disponibilidade honestamente é disponibilidade disponibilidade e ser honesto com aquilo que sabes fazer sim sim se podes ajudar se achas que podes ajudar nem que seja tipo sei lá organizar uma cena qualquer no pc ou tipo mandar uma ideia eu acho que nós temos a abertura para fazerem isso e nós precisamente tipo há sempre o é pouco pessoal tipo a ajudar quando chega a hora a gata nem todas nem todas nós por acaso temos alguma sorte de às vezes os grandes eventos de chegarem para o pessoal e ajudarem nem que seja a montar setups sim só o facto de só trazer setups é menos uma dor de cabeça é é é é eu acho que é mesmo tipo disponibilidade e ser honesto é mesmo é mesmo mais perguntas pessoal mais perguntas o free pergunta o free tem uma pergunta o que diria é essencial com s para dar host está um podcast man é assim eu autopropus-me a fazê-lo porque a ideia foi minha foi minha e em parte também do Benka a gente na altura autopropôs e depois deixou ter tanta disponibilidade porque opa eu acho que tenho o carisma suficiente e a capacidade para falar demais e de fazer perguntas e cenas que seria interessante que é ver para uma coisa destas funcionar por isso eu acho que não é muito fácil assim eu também tenho um background de liderar equipas e ser uma figura tipo onde é como ativista e etc onde é que eu sou entrevistado várias vezes onde é que eu entrevisto etc pronto isso já é um bocadinho mais background político ou académico ou caralho se vocês queiram dar mas acho que primeiro de tudo é teres opa não sei não seres muito puxado ou muito introvertido obviamente as pessoas não querem ver um silêncio de 10 minutos querem tipo pah click on the tongue fazer essas cenas e pah e seres um ícone uma lenda e uma estrela também particularmente no meu caso no meu caso no caso do Cláudio é só o Cláudio ser o Cláudio não se daria de qualquer forma mas eu acho que nós temos o Deasy Player acho que fez tipo uma pergunta ou acabou por fazer um comentário qualquer deixa-me ler acho que no geral normalmente as pessoas têm uma percepção errada de como rígida a estrutura dos membros da comunidade no entanto acho que nos últimos tempos diria que tem melhorado imenso esse aspecto o que acham que é importante tanto o Enteoing como o Commentary maybe more than Commentary than Dylan eu não tenho a minha primeira experiência fun fact a minha primeira experiência a comentar seriamente foi aqui com este menino Nico Benka no Mostro Sigeli de Fora eu mal sabia eu mal sabia tipo comentar ou tipo a coisa eu tipo cheguei lá e tipo nós tínhamos nós tínhamos de fazer nós tínhamos de agir sobre agir sobre tipo regras especiais porque aquilo era um evento de Mostro Sigeli um evento como o Mostro Sigeli são pessoas que não sabem o que é que é o jogo tem muitas limitações então tipo eu disse tipo pessoal se vocês precisarem eu tipo digo algumas cenas estás a ver e tipo tentei um bocado por ali eu acho que é muito importante opa na parte tipo social opa é teres facilidade em falar teres facilidade em falar não teres medo de falar não te sentires muito preso tens facilidade em conseguir coordenar aquilo que estás a ver com aquilo que estás a pensar com aquilo que estás a dizer isto é um skill que tu ganha é um skill que tu ganha eu por exemplo ganhei eu estou a fazer piada sabe há pessoas que ganham porque pá tipo pá porque fazem stream e são obrigadas a fazer isso há outra pessoa que isto já vem natural veja é importante teres muita coordenação ai do voice principalmente a comentar tipo um jogo tão fronético como o cinema e tipo opa e é mesmo teres tipo sei lá opa alguma coisa tipo que possa ser tipo há um episódio muito engraçado há um episódio muito engraçado do corea gaming corea gaming sobre commentary que eu acho que vocês deviam ver porque é uma cena que a mim me inspirou muito a querer também fazer este podcast que era ver como tipo uma pessoa que sabe muito sobre o jogo e uma pessoa que não sabe assim tanto sobre o jogo que não conseguem criar um ambiente estás a ver onde toda a gente não está a ouvir pelo instar a ter alguma coisa e eu acho que é tipo acho que deves conhecer o jogo obviamente mas se o teu estilo é mais tipo memes tipo free out of the funk speech etc acho que também funciona muito bem mas tens o estilo de conseguir ser o hype man ser o hype man muita paciência e já um nec vai gostar de organizar coisas é o que eu disse no outro episódio se tu gostas se tu és o tipo de pessoa que organizas jantares em tua casa se és o tipo de pessoa que gostas de fazer jantaradas em casa já tens um por cento estás a ver de perfil para ser teu a partir daí é perceber que não consegues fazer tudo sozinho e seres também trabalhares bem em equipa é tudo tipo de coisas eu acho mas são duas coisas diferentes eu só não estava a dizer que são ser teó e ser comentador pronto no nosso caso muitas das vezes comentadores também são teó que é pronto é que umas coisas se interligam como veem há torneios nas chaves unidas e na Europa e etc cujos comentadores são apenas pessoal que é conhecida na comunidade como comentadores e fazem necessariamente não é um trabalho tipo full time e se é tem de ser muito bom tem de ser muito bom tanto que há poucos tanto que tu consegues já descontar pelas mãos tipo os grandes os grandes icónicos comentadores de semelhos mesmo o DevGC etc não tens bastante até mesmo o Redacted o que é muito triste mas pronto é o que temos só mais perguntinhas pá mais perguntinhas para nós puxarmos aqui esta sessão muito pá um bocado triste que é passou assim tão passou assim tão depressa falou eu sei é que o fato que a gente está a se dar e tem muita coisa para dizer as coisas passam rápido é o que é fixe TA interview quando vocês se portarem bem next question literalmente 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 next question next question manos vocês não podem men vocês fazem tipo TA propaganda 24 horas por dia é que se vocês fizessem TA propaganda de uma maneira que tudo funcionasse bem para toda a gente envolvida mas não men deixam-me chato portem-se bem portem-se bem portem-se bem eu gosto muito de vocês todos eu gosto muito de vocês todos vocês não são partido comunista eu um dia ensino um dia ensino mas vocês não são partido comunista vá next question sim next question eu posso meter isso? ai uma vez não me entende mete mete vá pessoal última 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 questão para a gente tente dar tipo o base ainda lá que eu ainda tenho tipo coisas para fazer agora vou a mudar cada álbum vai te estão pronto gata a pergunta olha ao mesmo tempo foi o Naga e o Storm o Naga primeiro a perguntar what's the probability of me and T.A. making a sick and a pride mano portem-se bem next question a pergunta do Storm é Cláudio qual é a coisa mais importante que aprendeste nestes anos isso vindo do meu mentor não ajuda opa vocês ainda não se calaram com a cena do Aforraiz man vocês o que eu fazer era tipo um download um download na vossa apetura portem-se bem qual é a coisa mais importante que aprendi nestes anos a coisa mais importante se eu tiver de pensar oh Storm eu acho que tu quebraste o Cláudio eu acho tipo Cláudio que tu quebraste Perseverance Perseverance sim eu acho que Perseverance que boé tipo boé na casa isso foi tipo aquela pergunta do episódio final da Opran faz a ver só no final não mas eu acho que durante durante estes tempos todos o tempo que eu estive aqui e o tempo que e o tempo em que me me voluntarié eu acho que eu cresci mesmo como uma pessoa se não fosse se não fosse o SPPT a dar-me uma responsabilidade de gerir uma coisa eu não teria eu não teria tido um mindset de uma pessoa organizada de fazer e liderar um grupo e acima de tudo mesmo quando os meus mesmo quando os meus erros estão on display para toda a gente ver e os meus peers também a verem e isso também aplica-se a qualquer pessoa que quer estar na comunidade uma pessoa que ajuda é invaluable mesmo uma pessoa que uma pessoa que quer sempre ajudar é sempre uma boa adição uma pessoa que se mantém sempre leal e se mantém sempre fiel mantém sempre fiel ao seu ideal de ajudar é a pessoa que vai continuar sempre é a pessoa que vai dar power through tipo eu tenho imensos bouts de tipo self-doubt e muita merda que tipo consumia muita coisa que consumia a minha mente tipo não estou a fazer isto bem não estou a fazer isto podia ter feito isto melhor e não sei o que mais mas ao fim do dia eu estou a fazer isto pelas pessoas quando eu tenho por exemplo no Uprise acabou o dia eu estava exausto foi o trabalho de T.O.ing mais chato e mais trabalhoso que tive nos meus anos de de T.O.ing e eu fiz T.O. de turnês de quase 60 mais pessoas ok mas o Uprise deu um toll on me e depois eu encontro-me com o D.B.F. e digo ah espero que tenhas gostado espero que o Uprise tenha sido fixe espero que espero que tenha sido worth the trip e não sei o que e ele tipo man you did a great job e tipo fizeste um fizeste um trabalho excelente eu acho que tu estiveste impecável tiveste em todo lado e eu e ao ouvir isto da B.I.F. eu lembro-me tipo toda a gente que me disse o mesmo e eu disse maybe se eu tivesse desistido eu não teria tipo aqui e não estaria wow tipo não teria este momento onde eu fiquei tão onde eu fiquei tão feliz e eu disse tipo my work mattered tipo o meu trabalho contou para alguma coisa e não desisti that's é é a melhor parte de te dares completamente a algo que tu adoras a melhor parte disso é vê-la crescer contigo and that on God period enfim pessoal olhem com esta vamos terminar então este podcast obrigado a todas por terem vindo pessoal que já começou a subscrever ao nosso canal Twitch é muito bom ver oportunidade de apoiar-te a ti gostamos de ir mesmo o que é o que é o que é verdade é que nós queremos continuar sempre com estes projetos e ter tipo pessoas como a Cláudia que permitem não só que estes projetos aconteçam mas também são envolvidos na sua produção é sempre muito importante com isto pessoal pá Poggers no chat para o nosso Couto Martim aqui ao lado para mim já sabem é tipo good shit rivers ou não sei não assim está a ver Poggers ou rivers também para fazer host disto come on come on Poggers para o rivers também fazer host disto durante 5 episódios a aturar putos estúpidos está a chamar putos estúpidos ao Big Lord a todos eles pá eles sabem bem que são vamos começar money match nos meus poquets pessoal já sabem para a próxima semana quarta-feira às 9 continuamos aqui fiquem bem joguem muito bebam água e cuidem está-se bem tchauzinho aí pessoal tchauzinho